Então, aí entramos no terreno das redes sociais, né, Pondé? Esse livro, The Bitter End, que é da Lianne Wawrack, foi aí que a palavra calcificação surgiu, e ela usou essa palavra, a autora e outros três, porque assim como no corpo humano, a calcificação, o Felipe falou disso, né, produz enrijecimento, endurecimento dos movimentos. E daí, nesse sentido, a internet é uma coisa nova, porque ela fez com que as pessoas pudessem ficar mais enrijecidas em seus papéis, em suas posições, justamente porque, na opinião, por exemplo, do Felipe Nunes, não existia mais a necessidade de você se expor a uma opinião diferente da sua, ou contrária da sua. Você podia ficar confortável, alegremente repousando na sua bolha, ouvindo exatamente o que você pensava, ouvindo ser dito e repetido exatamente o que você pensava, sem se expor ao contraditório. Você acha que, nesse sentido, as redes sociais contribuíram, agravaram a calcificação, a polarização? Os seres humanos nunca gostaram de lidar com opiniões contrárias. Quando a humanidade via muito distante uma da outra, você não precisava lidar com opiniões contrárias. Quando vivia perto, mas um era muito forte, o outro era muito fraco, também não se lidava com opiniões contrárias. Na medida que você começou a construir sistemas políticos e sociais onde há uma maior equalização das diferenças, e, portanto, o poder começa a ser como o fluido dividido no maior número de pessoas, o que essa democracia das redes sociais está mostrando é que, à medida que as pessoas vão se empoderando, repetindo e ouvindo só o que elas gostam, elas vão ficando cada vez mais rígidas. Ou seja, assim como o corpo humano calcifica, a alma também calcifica. E, nesse sentido, eu tenho a impressão que o futuro próximo é o futuro de um mundo em que as pessoas vão ser cada vez mais calcificadas, no sentido que o Felipe Nunes fala, cada vez mais intolerantes, cada vez com mais dificuldade de conviver com os outros. E isso, no plano das relações humanas, vai significar uma judicialização cada vez maior, produção de contenciosos cada vez maior. Preste atenção numa coisa. Se você abrir o jornal hoje, qualquer dia, qualquer que seja jornal, você vai perceber que grande parte das notícias transitam por decisões de tribunais. sobre qualquer que for o assunto. Não importa o assunto, é alguém que tomou uma decisão, algum ministro, algum juiz que tomou algum tipo de decisão. E, nesse sentido, a democracia vai paulatinamente se transformando no regime judicial o tempo todo. E isso vai calcificar ainda mais as relações. Recentemente, um sheik amigo meu, que inclusive já falou aqui no programa, o Albukay, ele me contou que no Corão, tem uma citação que eu vou fazê-la de cabeça, mais ou menos, não sou especialista em Corão, de forma nenhuma, mas que dizia assim, mais ou menos, eu tenho certeza que eu estou certo, podendo estar errado. Eu tenho certeza que você está errada, mas podendo estar certa. Ou seja, essa ideia de que mesmo que eu tenha certeza do que eu penso, eu lido com a possibilidade de que em algum momento o outro tenha razão, como por exemplo, digamos, eu não acredito em Deus, mas eu não posso provar que Deus não existe. Então, uma pessoa que acredita em Deus, eu em absoluto posso dizer que ela é uma idiota por isso, porque ninguém tem a resposta definitiva. Isso é em quase tudo na vida. Mas quando as pessoas vão calcificando, vivendo na bolha, você vai muito cedo construindo certezas, meu, gente de 15, 16, 17 anos, as certezas que eles deviam ter é quem eles vão pegar na festa, se eles vão tomar droga ou não, se eles vão encher a cara, se eles vão pegar DP ou não, quem são as pessoas que ele gosta. E não ter certeza sobre o mundo. Não sabe nada do que é o mundo. Mas já vai calcificando, calcificando, eu acho que isso vai piorar. E quando calcifica, querida Thais, vai parar na mão do juiz, do advogado. E aí você está lascado.